Olha, Igor Julião pode tirar o cruzamento, tira para Bica, a bola vai para dentro! É o Marítimo, opera a reviravolta, remontada no marcador, jogada pela direita por Igor Julião e Bica finalmente a marcar com a camisola do Marítimo. As trevas a marcar e que felicidade vai ocorrer para a bancada onde estão os adeptos do Marítimo para celebrar, vão de resto quase todos os jogadores do Marítimo para o molho, por assim dizer. É um cruzamento atrasado, bem medido de Igor Julião e depois um toque subtil com algum efeito a meter a bola, colocado ao posto esquerdo da baliza de Pedro Treguera. Avança no marcador no Marítimo, cambalhota no resultado. Boa jogada no Marítimo, excelente. Sim, sim, sim. E simplicidade de processos, mas de qualquer das maneiras a sensação é que ele nem acerta bem na bola, é meio bola naquela salta ali, ó. Assim que vai à canela, parece. Exatamente. A bola sai um bocadinho enrolada, não é? Exatamente. Eu digo isto porque é curioso dizer-se, ao menos falo por mim, que tecnicamente não foi perfeito, isto é contraditório, porque se foi golo, o remate, seja como ter sido, aconteça como ter acontecido, acaba por ser perfeito porque dá golo, mas tecnicamente, claramente, que ali ele acaba por falhar, se assim se pode dizer, a colocação do remate. Obrigado.